Falou minha galera Olha nós aqui mais uma vez A gente vai mostrar um taliano pra vocês aqui numa pedra É um taliano que não é fácil de tirar gente Mas o amigo quinho oficial foi chamado pra tirar ele E a gente vai ter que tirar esse taliano daqui E vai ter que mostrar pra vocês essa abelha Aqui no nosso canal quinho oficial Olha gente, vou mostrar pra vocês aqui Em compensação O lugar não é nada fácil Mas é um lugar muito lindo, olha só Uma serra maravilhosa, muito pé de manga, muito pé de fruta Gente, esse lugar aqui é maravilhoso E eu vou mostrar essa abelha pra vocês aqui Aqui deve ter muito mel Vem pra cá gente Já levei uma dentada na cabeça aqui A abelha mordeu na cabeça, olha outra Tá vendo aí gente, olha pra cá Vou mostrar pra vocês onde ela é aqui A abelha mordeu mesmo no quengo da cabeça rapaz Tá doido, olha outra dentada Ei rapaz, chega meu companheiro Me ajuda aí, bota uma fumacinha aí Que eu tô me lascando na dentada das abelhas aqui Ajuda aqui o coitado do quinho oficial Olha, ela é aqui gente Vocês estão vendo ela chegando aí Eu cheguei aqui rapaz, na boca dela Você se mata A abelha tá maquiada demais da conta Ela entrando ali A pedra é grande gente Se eu não levar uma dentada aqui na capa do Eu não corro não Eu fico aqui mostrando pra vocês Ela entrando aí Eu vou tentar mostrar as capas dela dentro Vou subir ali por cima ali ó Que tem um acesso ali Ali em cima gente Tem um acessozinho Aí a gente vai tentar mostrar pra vocês aí No nosso canal Olha só Onde ela entra Essa abelha encrenqueira E aí deu certo aí companheiro Traz pra cá a fumaça Pra gente tentar aqui a sorte Pra gente mostrar pra essa galera Que acompanha aí o nosso canal Nossos trabalhos, nossos vídeos A gente já agradece Manda um cheiro Muito grande a todos vocês Olha gente Aí a abelha Vou tentar mostrar gente Aqui antes de botar a fumaça Se ela botar a gente pra correr A gente corre Depois a gente mostra de novo Olha aqui gente Eu vou tentar botar o telefone dentro Pra ver se dá pra filmar ela Olha gente É apertadinho demais aqui ó Olha só Tá escuro lá dentro ó Tá muito escuro Não tá dando pra filmar não Mas eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês gente Do outro lado Eu vou filmar essa abelha Do lado de cima Chega pra cá Eu vou filmar essa abelha Do lado de cima Pra eu mostrar ela pra vocês Vou botar a fumaça aqui ó Vou botar essa fumacinha aqui Pra fumaça Aqui gente ó Aí agora Aí agora eu vou pro outro lado de cima Vou subir lá E vou tentar lá do outro lado Pra eu mostrar pra vocês De outro lado Olha caiu aqui Vou subir agora gente Pra lá Olha Tem que ter cuidado aqui Senão Pega fogo aqui E não apagar da trabalho Chega pra cá gente Deixa eu subir aqui Pra mostrar pra vocês Eu vou descampar o lado de cima Dessa abelha Que aqui por baixo É muito complicado Olha Olha pra cá gente Vem pra cá Agora Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês O lado de cima da abelha É aqui gente ó Vou tentar mostrar pra vocês Pra ver se eu vejo ela aqui Aqui ó Ela é aqui Vou tentar tirar essas pedras Pra eu mostrar pra vocês Aqui se tem alguma coisa desse lado Deixa eu destapar aqui Ó Não é fácil não Não é fácil não Parece que tá tudo entupido gente Tá aqui Parece que não dá mais acesso a ela por trás Ela tava Essa abelha tem um acesso top Aqui que a gente chegava nela Ó Mas parece que tá tudo entupido Aqui a gente vai Tentar fazer um acesso Pra mostrar pra vocês Aqui ó Aqui ó Parece que a gente vai encontrar o acesso dela Espera aí gente Fica aí pra você se acompanhar com a gente Esse acesso que a gente tá fazendo aqui Eu já tirei essa abelha gente Por aqui Por a parte de cima Vamos afastar aqui Olha só Parece que vai sair Vai dar certo Ó Não é fácil não Chega meu companheiro Mais um Ó Ó A gente vai tirar essa outra pedrinha aqui Gente ó Esse deu certo Tá gente Destapar aqui ó Ó Ó Vim saindo uma bem aqui agora Vim tá Ó Ó Ó Ó só Deixa eu ver aqui Deixa eu confirmar Pra mostrar pra vocês Aqui gente ó A trabalhada aqui é pesada Ó Acompanha aí gente Aqui ó Ó Não tá fazendo a morada Tá uma fumacinha aqui ó Ó Ó Ó só gente ó A abelha é muito difícil Gente Pô não Cava aqui Chega Ó Tem pedra aqui até umas horas A gente vai tentar abrir Se der certo A gente volta pra mostrar pra vocês Pra não ficar longo o vídeo A gente vai Descobrir o buraco E volta pra mostrar as capas dela Pra vocês Acompanha aí gente Cheira aí gente Tirando as pedras Fazendo aí o acesso Pra eu tirar Tá fazendo a limpeza Ó Por trás Pra ver se a gente chega nas capas dela Tirando as pedras Vai ajeitando Vai ajeitando aí Ajeita direitinho aí Pra nós mostrar pra essa galera aqui Que não é fácil não Ó só Tira aí Afasta ela assim Não é fácil não gente A nossa trabalhada Não trabalha Olha só Ó A abelhinha saindo dali A gente tá vendo Então vai dizer que por aqui Ó Bota ela aí pertinho Vê se tu consegue tirar a terra pra cá Pra limpar o acesso Isso Vai afastando pra cá Vai limpando Vai limpando Vai limpando Limpar ela aí Ó Vai passando a mão nela Vai fazendo o buraco Vai fazendo assim ó Limpando assim Puxando pra cá Assim Ela ainda entra mais pra dentro O acesso aí Cuidado Não te corta aí Vai Ó Tá limpando aqui Pra gente achar o acesso Gente Bota pra lá Isso Isso Vê aí Se dá pra ver alguma capa aí Dá 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 Tá perto a capa Tem como a gente mostrar Já aí o povo Vamos ver Tem muita pedra Tem muita pedra Tem outra Tenta tirar essa outra aí Dá não Deixa eu tentar mostrar pro povo aqui Pra ver se já dá pra filmar Mostrar pra vocês aí Dá pra ver capa Dá Aí Vamos ver se dá pra não ver capa aqui A gente já descobriu as capas aqui Por trás Olha só Olha aí Dá pra mostrar pra vocês aí Ó Olha só que maravilha Gente Ó Os telefones focar aí Gente Ó Fumaça muito grande Olha só A gente descobriu Gente Aqui por trás Tem muita fumaça aí Não dá pra vocês ver Mas a gente Descobriu Eu vou tentar tirar uma capa Pra mostrar pra vocês Que a gente não brinca esse vício não Vamos pra cá Ó Mas não brinca esse vício não Gente Olha só Aqui uma maravilha Aqui de capa Vamos ver se eu consigo tirar um pedacinho Pra mostrar pra vocês Aqui gente Os tem o mel da beleza Mas aqui é muito apertado Olha Tá maluco Cara Olha Tem mel Gente Tem mel Tá roubado pra cá Tá roubado Tá roubado Gente a gente já Pôr o rocabia tem mel Vou tirar mais um pedaço Pra mostrar pra vocês Bota o bardal ali em cima Vamos tirar ela Vamos tirar ela Tem um melzinho gente Muito trabalho A gente só tem as coisas com trabalho Né Bota aí o balde de estampado Segura ele Que a gente vai tirar Tirar mais uma capa Pera aí Segura aí Segura aí gente É muita capa de mel É uma pena gente Muito mel mesmo Agora é uma pena A gente só tirar os pedaços Dessa abelha Gente a gente vai ficando por aqui Pro vídeo não ficar muito longo A abelha é top Top mesmo Tem muito mel Como vocês estão vendo aí Mas a gente só tira os pedaços Dela aqui pra aproveitar A gente vai tirar o mel dela Deixar a fiação Tapar ela de volta Pra ela ficar Forte abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Valeu gente Valeu Cheiro a todos vocês Tchau 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 Tchau